Homem-Aranha No Way Home está quase lançando e hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition pra estar mostrando uma nova áudio de Homem-Aranha No Way Home, se eu estiver falando errado me perdoe Muito massa que tem vários modos do Homem-Aranha, tem os vilões, tem os novos trajes, tem tudo Então antes de começar o vídeo já deixa o like, que isso também me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, beleza? Pra você não perder nenhum, meio-dia, 4 horas da tarde e 8 horas da noite E rapaziada, mano, eu vou fazer uma coisa muito diferente, como assim? Eu juntei dois amigos aqui Nossa, tô até no Game Mode, né mano? Eu juntei dois amigos, de novo no Game Mode Juntei dois amigos aqui, mano, pra estar jogando isso aqui comigo, que é o Veneno, fala aí, Veneno Opa aí, gente E o J.M. Brine, fala aí, Brine E rapaziada, beleza? Então, galera, o canal dos vídeos vai estar aqui no comentário fixado E na descrição tem o tutorial de como tá baixando o addon e o download dessa addon, beleza? O que a gente vai fazer hoje? Tem aqui várias portas E nessas portas vão ter os novos tragens do Homem-Aranha Os tragens que vai ter no filme e também dos vilões Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar um PVP pra ver quem decide a ordem O que vocês acham, galera? Então, bora Eu acho que nem tem isso, porque vocês não passam de figurante, tá ligado? Ah, isso, é daí Mano, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? PVP na mão mesmo dos cria? Na mão, bora, só bora Então vamos, dos cria, dos cria Calma aí, deixa eu só ver se tá no Peaceful Beleza, então vai, ó, no já, no já Um, dois, três e já Ah, valendo, valendo, PVP dos cria, dos cria Ó, ó, o venenão ali Opa, já dei a fuga aqui, mano Dream Mobile Nossa, o venenão fugiu aqui Nossa, o JTM, ô, JTM, tá Nossa, o JTM tá com efeito, não tá não, JTM? Eu acho que tá Nossa, o bichão tá voando alto, tá Tá levando combo alto também Já era, já Ah, iiii, mano Vamos, venenão, vamos, venenão Tá, tem o venenão aqui Nossa, venenão Ai, caraca Tá, já era, levei os dois Então eu sou o primeiro, né, minha tropa Eu sou o primeiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá E, pô Peguei azul Hum, vocês, vocês Valeu, venenão Ah, sou eu, sou eu, beleza, beleza Opa, preto, hein Essa cor aqui é meio polêmica, hein É Nem vou falar o porquê meio polêmica, venenão É, né, mano, né, mano E você, Bryne? Verde? Nossa, o Bryne já chegou entrando Nem falou Ai Não, mas antes de tudo, mano Qual o seu Homem-Aranha favorito, velho O primeiro, o segundo ou o terceiro? Pra mim é o primeiro, Tom Ah, o Tobey Maguire, né E você, venenão? É o terceiro, mano Ah, o Tom Cara, eu vou falar pra vocês Eu não tenho Homem-Aranha favorito Todos são meus favoritos Homem-Aranha, meu herói favorito Meu personagem favorito de ficção Então os três pra mim é bom, tá ligado E, galera, vocês que estão assistindo o vídeo aí Comenta qual é o Homem-Aranha favorito de vocês, beleza? Vamos estar comentando E qual traje vocês pegaram aí, galera? Ó Nossa, largado Tá no filme Nossa, o que top Então eu sou o único herói aqui, ó Mano, vocês também tem duas hotbar de vida? Sim Aham Ah, então tá safe Então, deixa eu ver aqui Que funciona, adiciona os efeitos Tá, tem regen Eu acho que vai precisar de espada Pra um matar o outro Na mão não vai dar É Então vou tá pegando uma espada aqui Ó, todo mundo tem uma espada aí Eu acho que vai dar pra tá matando vocês Calma aí que meus efeitos não Meus efeitos no céu, não Mano, vocês tem quais efeitos aí? Ah... Qual que você tem, Brian? Eu tenho regeneração 3 E você, galera? Deixa eu ver Eu tenho regen 3 E respiração aquática Ah, pode crer Só tenho velocidade, mano Não tenho nem regeneração, tá ligado? Nossa Não Não, tem o regen sim Tem o regen sim Vamos, regen 3 Então vai 1, 2, 3 E valendo Será que, mano Eu não sei se vai ser tão forte Essas espadas de iron, mano Não, nossa Eu acho que vai, hein Eu acho que depois Vai ter que pegar uma de pedra Ou uma de madeira Nossa 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 Mas eu acho que é melhor pegar de madeira mesmo, né, velho? É, acho que essa aqui tá muito dando É, espada de madeira, tá? Vamos tá pegando espada de madeira Ah, eu liberei também um poder aqui, cara Como eu sou uma aranha Sério? É, é o poder aqui Nossa, brabo Caraca Vamos tá pegando aqui, então Eu vou levar uma madeirada, Brian Aí, beleza Peguei aqui 3, galera Mano, como eu ganhei Eu vou primeiro novamente Eu peguei laranja E vocês Calma aí Vai lá, velho Azul, ciano Azul, ilusão, aranha Vermelho Vermelho Caraca A cor do miranha, cara Mas Ah Nem tem laranja aqui Eu acho que o laranja era pra ser amarelo Acho que o laranja é amarelo Ai, eu peguei um personagem polêmico, velho Não Não, mostrei vocês primeiro Aranha de ferro Nossa Que lindo, mano Caraca Nossa, velho Esse aqui é o do traje do segundo filme, mano O upgrade, velho Não parece a camisa de Flamengo, hein Não, não Que Flamengo Cara, eu peguei um Homem-Areia Que da hora, velho É, só que ele não dá muita coisa, não Não ganha nem poder, velho Tá bom, vou ter que estar no tom de Homem-Areia Nossa Eu vou Eu vou tu Nossa, que top Olha, olha a mão Olha a mão Caraca Que top, mano E você, Brian? Você viu alguma coisa? Eu só pulo alto mesmo Ah, então, beleza Ah, galera Tem umas coisas aqui que não tem na porta, tá ligado Porque Isso não ia ficar muito apelão Mas todo Homem-Aranha Era pra estar vindo com esse daqui, ó Só pra estar mostrando aqui pra vocês Pra galera da Rado Aqui, ó Todo Homem-Aranha Pra vir com esse negócio aqui, ó Boom Você solta a teia, tá ligado E vai Meio que pulando Ainda não sei usar direito, mas Ah, você tem que segurar, ó Você tem que segurar Pra ir mais longe É porque você aprende É um jovem rapaz Com grandes poderes É isso E também tem esse daqui Que é pra você soltar a teia aqui, galera Que você prende aqui as pessoas Nossa, até eu me prendi Aqui você prende com as pessoas Não Ah, eu tenho poder sim Tá, descobri agora Tá, você prende aqui as pessoas, galera Ó, se você ficar aqui, ó Só pra você ver aqui, ó Você faz aqui o sinal de mão E vai prendendo as pessoas Bem massa Então tá Os Homem-Aranha não tem esse poder Porque senão ia ficar muito apelão também, né, cara Tá, mas enfim, rapaziada Vamos tá fazendo a luta Descobrir que eu tenho um poder, mano Então bora Tá, galera Eu recomendo vocês Verem se os seus personagens Tem poder no shift, tá, mano Hum, deixa eu ver Tem não? Então tá ruim, então Eu tenho poder só Então vai Um Dois Três E valendo É Vamos lá Ah, já vem me focando, Fris É boa, boa Então Dá dano aí, Vine? Dá Tirar um coração É nóis, galera Tamo junto Vamos pra luta aí Vocês é bem mais forte do que eu Nossa Nossa, mas dá pra fazer combo com isso aí Nossa, é bem mais forte do que eu Sai de mim Caraca Sai de mim Vocês é bem mais forte, mais rápido Vocês são tudo, não dá É, mas já foi Tá, eu fui Vamos ver os dois Ah, caraca Só foge, só foge O Venenão vai morrer Que beleza Que beleza Caraca, Venenão Você é uma pilantra, velho É, filho Aqui, ó Nós desce aqui, ó E o Bravo Nossa, senhora Nossa, vamos ver Esse Venenão Ele também Nossa O Venenão só sabe fugir Nossa, eu acho que esse traje do Venenão Nossa, o traje do Venenão deve ser melhor, velho Caraca, nice Então tá uma vitória pra mim Uma vitória pro Venenão E nenhuma pro Venenão, velho Eu acho que essa é a última rodada, Venenão Se você não quiser ficar pra trás Você vai ter que ganhar, cara É, vamos tentar aqui, né, velho Então vamos, então Vai lá, vai lá, Venenão Esse aqui foi o primeiro aí Qual cor? Roxo E você, Venenão? Deixa eu ver, hein Qual? Branco Branco Ah, só cor, né Deixa eu ver É, filho Então, eu não peguei cor Eu não tenho cor Então, quem arrumou esse mapa Então é marrom Quem arrumou o mapa Não soube colocar as cores, né Mas enfim Tamo na marrom Ai Caraca Caraca, velho Caraca, velho Nossa, eu mostro o Brian Vai lá, Brian Vai lá, Brian Ah, ele pegou o Homem-Aranha do Tomb e Maguire, cara O clássico Meu favorito Crazy Agora, ó Nossa, o Venenão, galera Que o Venen vai tá no filme também Muito louco, velho Nossa Que lindo esse traje, velho Caraca, eu não tinha visto ainda Muito lindo E o Shift Ah Tem o poder, galera Então Vamos tá fazendo Nossa Crazy, pega o poder Mas do mesmo jeito é fraco, né Ah, então vamos então Um, dois, três e valendo Então vai, então Ai, caraca Mas é, o meu modo Meu modo é muito pra trás de vocês, mano Nossa, eu não tenho poder Não tenho nada Nossa Como assim, vocês estão What? Como assim, velho? What the fuck, mano? Vem cá, Brian Vem cá Nossa, velho Como assim, velho? Os caras estavam mó alto, mano A gente pula alto Caraca, velho Nossa, os caras me seguindo, mano Nossa, senhora Nossa Tá, então vamos aqui Vamos pro clube da luta Tá Minha explosão não serve de nada O Brian, eu não tô nem vendo o Brian, velho Nossa, é muito apelão a velocidade do Homem-Aranha É muito apelona Nossa Muito apelão O meu personagem não tem velocidade Nossa, é muito pra trás Nossa Nossa, é muito pra trás o meu personagem Não tem velocidade Vamos fazer então um duelo de honra Só pra ver se o Veneno ganha Bora Ó, o Brian foi um vencedor, galera Mas o que a gente vai fazer? Vocês têm... Cada um tem três trajes, certo? Sim Então vamos Escolhe o traje que vocês mais gostaram pra estar usando Então bora Eu... Ah, tá Agora eu tô com você feito Tá Qual o traje... Ah Você pegou do Largato mesmo, Veneno? É É Toma É, eu achei que ele ia pegar o do Venom Tá ligado Então vamos Um, dois Três E tá valendo a xinxa, mano É o que, Venenão? Veneno já... Veneno já querendo vir pra cá, tá ligado? Veneno querendo... Nossa Agora o Brian vai vir aqui tentar pegar o restinho, Brian? Então tá, Brian Não, né? Vai, mas vai apanhar do mesmo jeito, né? Então vai Opa 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 Ai Morre, Brian Morre 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 Nice, mano Nice, mano Caraca, velho Quase, quase Nossa, mano Não, foi... Ah, foi top, velho Foi top, foi top Aqui, aqui, quebrei aqui Nossa, mas muito da hora, galera E tem vários outros modos legais Eu só vou estar mostrando só um modo aqui pra vocês Vamos fazer assim, ó Todo mundo entra no criativo e pega um modo, galera Todo mundo entra no criativo e pega um modo Beleza Chamar atenção Eu vou estar pegando aqui um modo muito da hora, velho Calma, calma Eu vou estar escolhendo um modo, galera Eu quero que vocês comentem aí qual modo Pronto Peguei o meu modo Então Caraca, já? Aham, peguei Peguei Ah, tinha o Venom aqui Eu acho que era o Venom grandão, tá ligado? E ninguém colocou o Venom nas portas, mano Colocou o Spider Venom Caraca Vamos lá Vai, vai, vai Já peguei o meu modo Vai, mostra, mostra Vai, mostra Ah, o mistério Caraca E você? E você? Nossa Tá, então Olha eu voando que da hora É o modo Eu peguei o Spider Pig, galera O seu tem poder, Brian? Aperta Shift Tem Nossa, tem Tem Nossa Safe 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 Mano, vocês tem uma espada a mais aí pra me prestar? A minha eu acabei perdendo Tamo aqui Opa, vai Aí, valeu Valeu Olha só Esse Homem-Aranha aqui, ó Esse Homem-Aranha aqui, ó Ele tem forma Ó Sim Ué, não foi? Não Ele fica meio que vermelho e verde Não, não tá ficando não Acho que ele já é vermelho, né? Tem um pouquinho de vermelho Não, é, só tem esse vermelho Ah, mas eu sei o que é, Crazy Esse vermelho aqui é porque ele apanhou, entendeu? Ah, entendi, vai Ah, não foi Não foi Caraca, não, não foi É, vamos tirar a nossa chincha aí Então esse Homem-Aranha não tem forma É Ó, agora, agora Agora, agora Agora ficou vermelho, ficou vermelho Caraca Nice, nice Viu, viu? Nice Aham Nossa Caraca Falei, falei Ficou vermelho, velho Então vamos, então, vai Um Dois Três E valendo, velho É uma área de combate, né? Eu pegaria o Mistério Porque o Mistério É Ele é mentiroso, velho Eu não gosto do Mistério Vem cá, Mistério, vem cá Toma Na hora que eu tenho menos vida do que vocês, tá ligado? Eu não tenho duas hotbar Nossa, o bagulho do Mistério aqui, velho Como assim, Mistério? Caraca, é o B? Matei, matei o Mistério Agora vamos matar o Veneno Meu Deus, vamos morrer pro Veneno Eu tenho pouca vida Nossa Se eu matar o Veneno, eu sou Não, não dá, velho Ia ser uma lenda Agora sim Você ficou quanto de vida, Veneno? Agora Fiquei com cinco Nossa, nice Aí o Veneno ganhou a de honra, velho Veneno ganhou A gente fez de tudo pro Veneno ganhar E ele ganhou a última Mas é isso, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se quer mais vídeos como esse Comenta Se não for inscrito Se inscreve no canal De você nem para você não perder nenhum dos vídeos E, rapaziada O download da Ana está aqui na descrição Junto com o tutorial de combaixada E é isso aí Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziada 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 Fui, rapaziada